Retornamos, vamos então Deixa ver quem é que eu vou chamar Quem é que eu vou chamar, bom, vou sair disso aqui Não encontrei o cara que queria O bagulho é disso que eu peguei Então beleza, se for esse aqui Eu vou rir muito, mas não é Só que nunca, né A saída pro Pra escalada ficar lá no Castelo ao norte Sete irmãos Em um castelo Minha família do mal Agora eu vou Enfrentar os bichos maus Que que tem? Eles fazem Jogo de cintura Ô, ô, ô Mário foi Enponado Ô, ô Mário tomou dois hits Nossa, sério, isso foi um estupro, eu vou ter que usar Uma recuperação de HP Receba Receba E agora Luigi É sua vez É meu tempo, pô, 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 pô Bingo 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 Ai meu Deus O guia é muito chato Pronto, tá tudo recuperado aqui Tá dominado Tá tudo dominado Quero ouvir vocês Ninguém vai falar com você, seu lixo Você está gravando sozinho E aqui É isso aí Agora vamos ao norte Caçar flechas Ó, já tem um inimigo aqui Nós vamos passar Por esta ponte Que foi reformulada E tem inimigos idiotas Aqui, eu vou matar você Aham Debeguei Gui que deixou o outro fugir Calada Eu mato esse inimigo se eu quiser Nossa Digo Também dá 9 de XP só, né É ridículo Foi um peido também Que lixo Lixo, que lixo Castelo está logo ali Tem que usar mais alguns passos Acontece uma porcaria Eu caio e morro, né Claro Beleza Tá certo Isso aí Eles disseram castelo Agora em qual sala Oi, Peach Sim, sim Obrigado por me salvarem É, é Eu sei Salvamento Salvamento É na sala do trono? Eu não lembro Onde é que eles falaram, cara Acho que eu vou ter que pensar direito Eu devia ter olhado melhor Na verdade, né Deixa eu dar uma olhada no mapa Ah, eu já sei Deve ser por trás E não dentro Então deve ter algum segredo ali Que eu posso utilizar Eles saíram correndo, né Cara O Big Massif O irmãozinho dele Deixa eu ver Tem um caminho aqui Para a esquerda E tem um lugar Para o norte Que eu acho que eu não fui ainda Vamos tentar Esquerda E norte Não, você é lixo Não vale a pena te enfrentar Já flanquei menor Não pode nem bater Ah não, porque isso é lixo mesmo Haha, eu sabia Aqui atrás Agora sim a gente vai para a montanha Opa Peraí Aqui 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 Ah, mas Oh Lela Aqui 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 Agora Agora Acho que achei O local Bom A rocha Deve ser para lá Pode atravessar aqui por baixo O que tu vai falar para mim Meu Deus Que droga Eu quero subir essa montanha Certo Ah, eu não me importo Se eu ficar todo suado Eu só quero Que alguém me ajude a subir Tá bom A gente ajuda Ué, mas Ah, mas tem coisa errada aqui Eu precisaria Tá passando ali e crescendo Será que eu posso passar por baixo da terra? Não Não posso Isso aqui é um puzzle então Ferrado Não consegue bater aqui, né? Ah, o Mario consegue bater com a marreta Quando tá pequeno Que burro Pronto Agora sim Agora formou todas as plataformas lindinhas Que nem o Super Mario 3D Land Vamos lá, Luigi Não podemos perder tempo, cara Pronto Agora estamos grandes Agora fiquei grande Comendo cogumelo Tomei marretado Do meu irmão Que não é amarelo Ele é verde O nome dele é Luigi E ele gosta de Caça fantasma Nossa, Gui Sua música é horrível Tá cada vez pior Calada Secret Box A caixa secreta Devolva a pedra Ou vai sofrer A maldição É bom pegar tudo que tem direito, né? Senão depois eu esqueço as coisas Que eles ficam E eu sei que o pessoal tá pensando Por que você não foi pro deserto pegar as outras Ataque pinces E olha ali os irmãos macios Mas primeiro, uma paradinha Na loja de conveniência Que é importante, gear Vamos ver Vocês tem uma coisa nova Ó, vocês tem o super hammer Tá Vamos comprar isso aqui Equipar Equipar E temos que vender outras coisas O que eu posso vender aqui Dá pra vender as super boots Ok Knockout boots Não Vende também Snare boots Pronto Agora vamos comprar Qual a diferença Dá mais 20 de power E menos Nossa Tipo assim Reduz toda a velocidade Mas o cara fica um monstro Também Seria bom usar isso no Luigi Nossa, mas se usar isso no Luigi O Luigi vai ser uma lesma, né Em batalha E já o super hammer aumenta tudo O Luigi tem 57 de ataque O Mario Tem 72 Seria perfeito Seria perfeito pro Luigi Mas eu tenho muito medo De botar isso Esse ferro Vamos deixar o Mario Com isso aí Na verdade Vamos deixar os dois Que eu sou vida louca Eu não preciso de velocidade Eu tenho meu poder Coringa do crime Eu vou ser Aí vem problema Problema em dobro Vamos vender as outras roupas Aham E agora dá pra comprar Marreta, né Agora dá pra comprar Uma pro Mario E a gente vende Os itens antigos E Assim a gente tem dinheiro Sobrando ainda Pronto Agora ficou tudo certo Agora estamos preparados Muito obrigado Vamos lá Cheguemos É hora da escalada Você vai ter que escalar Muito bem Bem como o músculo Vocês são fracotes Mas Subir vai deixar os fortes Quando nós chegarmos ao topo Os fracotes vão estar tipo Beef Bear Steak Huge Grande Forte Ah, nós fizemos um grande erro Beleza Braços fortes São fortes Como pedra Você treina com Massive Bros E olha Você treina com Massive Bros E olha Oh, tá vendo Essa pedra aqui? Caraca Não é nada Nós subimos agora Não seja Muito covarde Nós finalmente vamos Subir um monte Para a Jama A Dreamstone Deve estar em algum lugar lá Vamos com esses caras E manter os olhos Bem abertos Senhor 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 Vamos até o Monte Párjama Vamos escalar Ó Aqui já tem um negócio Senho Venha Venha Quero venha Esse portão é famoso Na montanha É o Mighty Gate Se você tiver Grandes músculos Você pode abri-lo Mesmo os massifs não tem músculo suficiente Algum dia temos músculos o bastante Então Nós chegaremos ao topo Nós vamos Vocês seguem Ah, mas Mesmo assim? É Não tem como Então a gente vai ter que arranjar alguma coisa, uma britadeira Oi Tudo bem? Você é feio, cara Nossa, mano, como você é feio Ai, vocês usam Pedra Hahaha, que otário De novo Ele tem um dourado Vamos deixar atacar agora? Obrigado Perceba Nossa, duro como pedra É um malfite? O cara é um tanker? Maldito? É Ai, 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 ai Não vale Oiê Prepare-se Ataque imortal Mais um hit Você já era, cara Você já era Prepara E agora É hora da pancada poderosa 170 de XP Mario level 1 Mario level 15 Level 15 E agora Podia aumentar a velocidade, né Nada O negócio é o poder 65 de ataque Hihi São os status base, né Não são os status que estão com as equipes, tá, galera Só pra vocês não desconfiarem que Eu coloquei itens e não modificou nada Lol É um portão com sorriso? Ai, como eu tô bandida A gente vai aqui por baixo primeiro Eu não sei onde é que eles estão O que tem aqui? Penhasco à frente Cuidado Se vocês sobreviverem à queda Vocês podem subir de novo Isso não é muito animador Caraca Girando e rodando Girando e rodando La bella polenta de ame Cosi Cosi A etá Ah, tem que ser bem na ordem Senão a gente começa a cair Ah, mas eu consigo Mas credo Se isso fosse o suficiente Pra me derrotar Pelo amor de Deus Pequenos Nossa Que que é isso? Ele nos chamou tipo de Caranguejos de bolo Tipo crab cakes Ou bolos de caranguejo Isso foi muito idiota Aie Caranguejo Vem aqui Ah, não Ai Ai Ah, não começa com essa esbranharia, né? É, vai começar assim Não, não Não é Usou a porrama Usou a porrama Usou a porrama String Cinquenta e seis Se a gente atacar o mesmo Ah, trinta e oito só Não foi suficiente Agora bater de novo, né? Não, não Vai lá Ah, agora eu consigo desviar Mas, oi A pipa do vovô não sobe mais Pipa do vovô não sobe mais Gios deu um crítico gigante E o vovô foi passado pra trás Perceba Agora Tome também o pó de diamante Oh Cento e setenta de XP Luigi Level Up Level Fifteen Ganhou todos os status Power Mais dois Power Guido Sessenta e dois de poder Recuperar o seu poder Ok Podemos seguir viagem, então Parece que tem um ataque PIS por aqui Se eu pôr aqui por baixo Nós somos naniquinhos E damos altos pulos Eu vou pegar ataque PIS Oh, que bom Peguei uma primeira E tem uma no começo da área lá Só tenho uma dúvida Será que tem como pegar aquela agora? Porque eu não vi, tipo Um posicionamento bom pra eu pegar aquela primeira Quebrar essa pedra? Não, é pra quebrar as pedras Oh, que legal Vamos dormir Vai para o Dream World Teletransportar Portar Furia da lâmina Furia fatal Ai, como eu tô bandida Chegamos Caraca, tem uns bichos com umas caras de pedra atrás? Dream Luigi Há quanto tempo, meu filho? Olha Faz mais ou menos uns dois dias Como é que a gente abre isso aqui? Dream Luigi Oh Isso aqui é uma dimensão Paralela? Como é que a gente faz isso? É tudo virado de ponta cabeça, meu Jesus? Eu acho que não dá pra resgatar ainda, cara É, não dá Eu não tenho as ferramentas disponíveis ainda Vou ter que aprender depois pra resgatar esse Que failed, hein? Nossa, cara Como você é fracassado Pelo amor de Deus, mano Você tem cheiro de fracasso A sua vida tem cheiro de fracasso Não Você não entendeu A minha vida Tem uma prostituição A gente vai por aqui Claro que o Zé da pedra Ah, maldito Pegou no ar Agora você tomou um hit, né? Desse, né? Desse, eu Ai, ai Caraca Nossa, Mario Tu tá em risco Nossa, Mario Não Luigi Faça alguma coisa Ativar item Ativar One Deluxe Mushroom Ah, hi, hi It's you, Mario It's me Prepare-se Receba Agora tu tomou no fiofó, né? Resetei Resetei Já resetei Ah, tu acha que é forte? Tu acha que é fortinho? Não consegue nem levantar direito isso aí Receba Essa martelada Vai precisar de ser feioso E você é o próximo Toma Derruba essas pedras aí Você não consegue carregar quatro ao mesmo tempo, não Fazer uma pra coluna ainda Crianças, não tentem fazer isso em casa Sério mesmo Não tentem Até porque você não tem o bicho de pedra desse em casa, né? Eu espero Ai, eu acabo sempre batendo no Mario Saco De Deixou Tem dois caminhos Opa Mais um Vamos ver se esse aqui não é trollador Que nem outro Vamos dormir e vamos para o mundo dos sonhos Teleporte É legal Só que não Dova King Dova King I'm the Dova King Agora parece que tem futuro Dreamy Luigi Oh yeah Yeah, yeah, yeah The Rock City Boy The Rock City Boy Pulem juntos Eu não sei o que é aquilo Haha Botãozinho daqui Botãozinho de lá Botãozinho de lá Nossa, muito fácil Nossa, muito fácil Que lexo Nós vamos dar pé Jesus de Nazaré Irmãos Vamos seguir com fé Tudo que Deus criou Libertou nosso amigão Oh, mais um Pilofocus salvo E é todo mundo igual Que bom 16, Pilofocus salvos Salvados, né Português ruim Pilofocus salvado Seria o cúmulo Do português Ruizão Gaysões, gaysões Vai, tolas demais Usamos Instagram Bibas Rips Tem Acorda, Luigi Se não vou te dar um pau Tem uma porrada a cabeça Ai, tanta fome Posso fazer nada Se tu tá com fome, cara Pode sim Tu pode me dar comida Não, eu tô indo embora Eu não ouvi nada Não, não ouvi não Aff, aqui não tem nada De ataque peace Nessa região Caraca, abelhinha Detesto essas abelhas Ah, droga Acertei no lugar errado Agora eles que começam Não Haha, você não é tão forte Mas você é Você é chato pra caramba, hein Bom, vamos derrotar a abelhona primeiro Tá sempre pelo elo mais fraco Ai, eu não consegui deser Meu Deus Fuck the police, cara Aqui é Corinthians, ó, velho Nossa E mesmo assim Nossa 32 Que inferno Não é o elo mais fraco Nada Criam tudo no Mario, né Receba Luigi Está na hora de testarmos Nosso novo golpe especial Não, não é esse aqui Novo golpe especial É boss attack Bye, bye, cannon Let's go Ah Ok Mario Luigi Mario 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 Luigi Tá, então Luigi Mario Ah, droga Não decorei direito Nossa, mas foi esmagado Pelas pedras Que bom Que bom André Marques André Marques faz o meu cotó Ok E tem Super mushroom Mario Luigi Tá mais difícil do que eu pensava isso aqui, velho Resetei Resetei Já resetei o moody Mas não adiantou Liguei pra assistência E eu não sei como pular Mas li o contrato Pra durar o ano inteiro Não tem como vir aqui por baixo, né Nem se o Mario for por baixo da terra Não Tá, então vamos ter que voltar Temos que ter pego outro caminho Eu disse, Muttley Medalha, medalha, medalha Resil, resil, resil Medalha E agora vamos para a direita E agora vamos para a direita